Música Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC Vídeo todo dia nessa bagaça Que aqui o bagulho tá louco, muito vídeo pra vocês Eu tô aqui no evento Beer Fest Mal Caxias Que a gente veio ano passado Estamos aqui todos os amigos, todos no celular Lola, Lelê Tá trabalhando Tá trabalhando Paulito, Ititi, Menino do Rio E estamos aqui, já começamos esses trabalhos Sexta-feira Menino do Rio, né? Menino do Rio é melhor Porque ele tem cara de Menino do Rio Moreno, moreno alto Barbinha falhada Olha lá meninas Olha lá meninas, já tem bola É, vem Paulo Zulu Caraca, é gente Eu tô maluco Então gente, a gente estamos aqui aproveitando Sexta-feira, amanhã a gente tem um casamento pra ir Final de semana tá cheio de coisa Domingo tem corrida cartão, tem um monte de coisa pra fazer Estamos aqui curtindo Daqui a pouco a Manu vai vir aqui A Vênus, o Fernando É quase nada Mais alguns amigos da gente aqui Estou aqui já aparecendo um belo shopping Tá rolando uma bandinha ali Muito maneiro Já clica em gostei agora se você é do lado da alegria E é nóis Vai ser de boa a sua, né? Ó Galera, começou a bandinha ali Tá tocando Tire Big Night E hoje eu tô aqui com o Gugu Gente, deixa eu falar agora oficialmente aqui Pra você que não sabe O canal do Célin agora é dele Já dá divulgada aí, já fala aí pra galera aí Vai lá, se inscreva lá no Estúdio PlayJá Pra ajudar a chegar aos 30 mil inscritos É isso aí Gente, ó Pra quem não entendeu Pra quem tava lá no canal do Célin Célin parou de fazer vídeo E ele agora tá assumindo o canal do Célin O link acabou de aparecer aqui no card Também tá na descrição Gameplay lá, GTA E tudo, tudo O dele blog, tudo Vamos começar a fazer tudo Demorou Então, pra vocês que acompanhamos já o canal do Célin Não estranhem Eu vi que eu... É Esse canal é do Célin Tem um moleque que comentou assim Esse é o filho do Célin Filho do Célin, tá ligado? Muita gente fala isso Calma, mano Ele tá dedicado Os vídeos são de qualidade O áudio é bom A imagem é boa Então vai lá, se inscreve Dá uma força O canal tá com 29 mil e 500 Era o antigo canal do Célin Agora mudou o nome É ele que tá comandando lá Então eu quero ver todo mundo aí Que é inscrito no BDC Todo mundo que é no LDA aí Lá da Alegria Se inscreve lá Molecado que gosta de gameplay E o GTA lá Eu vou gravar muito lá com ele também Essa semana a gente tem que marcar pra gravar junto É, é O Célin também falou que quer gravar junto Sim, cara Eu quero gravar com você Então sempre vamos a gente marcar pra gravar junto Então se inscrevam lá Tá no card aí Dá essa força pro moleque chegar a 30 mil E é isso Conteúdo de qualidade Maneiro Pode chegar geral junto lá E comenta lá Vim pelo Luano Beach É LDA Beleza? Tamo junto O canal também lá O canal lá também é lado da alegria Então vai lá LDA total, mano Todo mundo é LDA Lado da alegria O lado da alegria é o lado que curte O lado da tristeza é o lado que... Velho Vamos dominar o YouTube Vamos dominar LDA dominando o YouTube Então por favor Se inscrevam lá Vamos continuar curtindo o evento aqui Ainda tá cedo São 10 horas São 10 horas 10 horas aí 10 horas 10 e 10 10 horas aí 10 horas A Manu falou que tava vindo Mas a Manu tá presa no trânsito Com a mãe dela Que a Manu tava em outro evento Evento da Digital Influência dela lá Então eu não sei se a Manu vai vir hoje Mas o evento está maravilhoso Gente, eu acho que é verdade Isso do Digital Influência, né? É Perderam a humildade Gente É tudo brincadeira Tem comentários Vocês perdem Vocês que eu sou mais de mim É Gente, é brinca Por isso que a gente fala Influência Porque nós é Influência, tá ligado? Nós é Influência Então é isso, pessoal Vamos continuar curtindo o evento aqui E tamo junto Segue o vídeo Valeu Fala a história do Chorizo aí O cara falou que era Chorizo Chorizo o quê? Argentino Argentino Aí eu entendi Chorizo Aí eu é Chorizo? Não, minha filha É Chorizo Argentino O Acatinho A Paula tá aqui falando que tá arrependida Aí eu me lembro assim Vou ali comprar um caldo e tal Eu pedi um espeto ali Pedi um salsichão aí Aí a Paula tá aqui falando Alô, vê lá o salsichão, não sei o quê Tem de quê Eu vim e falei Ela lá eu pedi um caldo Mas eu me arrependi Eu falei Pô, caldo é o maior bagulho de velho, cara Tem hambúrguer, batata Tem vários bagulho gostoso aqui Pedi um caldo Calca não é bom Agora ela tá aqui Me arrependi de ter pedido caldo Pedi logo um espetão de salsicha Agora a criancinha parada Comendo seu salsichão feliz e contente Salsichão muito bom, cara Salsichão é um bagulho que é gostoso Amorão Molho e farofa A boca cheia de farofa A boca cheia de farofa Olha a lasanha da Tia Palola Hoje tem lasanha da Tia Palola Né, Tia Palola? É Muito bonitinho o videozinho aqui Vai lá no Instagram da Paola E vê o videozinho que ela postou no Instagram dela Da filhinha da menina Ai meus peixe, hoje é... Falei pra vocês que tinha um casamento pra ir Então Hoje é sábado, dia do casamento A gente marcou com um amigo nosso De sair de casa 6h20 São 10h para as 6h E a Paola não tá em casa A Paola tá se maquiando na Luciane, mano Caraca, moleque Que dia que é isso? Solta o pagodinho só pra relaxar Eu tenho ligeira impressão de que a gente vai se atrasar, hein? Tô aqui pronto já, ó De gravatita Cabelo congelo, todo arrumado Perfumado E a Paola tá se maquiando ainda, né? Casa da maquiadora dela, a Jussi Ih, meu bem! Mano, 6h São 6h já A gente marcou 6h20 pra sair E ela nem tá aqui ainda, mano Ainda vai botar vestido Não sei se ainda vai tomar banho Cê é louco, mano Bom, vamos ver o que vai acontecer A louca da maquiagem chegou, gente Ó, marcamos 6h30 São 6h12 E ela está botando roupa ainda, ó Não, eu já acabei Mostra o make Make, gente, bye Luciane Ela arrasa, gente Tá mesmo, tá bonitona Gente, olha o meu brinco lindo Peraí, peraí Ah, tá Meu brinco lindo da Amo Bijus Gente, Amo Bijus também é para casamentos Festas bacanas Tá bonito o vestido Olha como é que eu estou gatito também Ih, botei tênis Cê viu o estado do meu sapato? Não Não Ah, mas esse tênis é bonito Esse foi o tênis que eu casei Olha o meu sapato, como está Comprar o outro não Ih Olha aqui Abre aí para o pessoal ver Vou botar o meu sapato com boca de... É bom jacaré Vou jogar na rua isso aqui, cara Vê, faz igual eu Peguei aquele sapato e joguei na rua Estou bem gatito, hein Vou arrumar outra mulher lá hoje É ruim E eu vou arrumar um homem, então, outro, né Só que é nó Vamos sair daqui a 15 minutos Bora Ah, falta botar perfume Estava esperando botar perfume mais perto da hora de sair Vocês sabem, né O jeito certo de botar perfume, né, gente? A loja O jeito certo de botar perfume Para, garoto Sincere Para de despertar o perfume Bebi perfume Hum, veio na minha língua mesmo Partiu Vamos partir para o casório Esperando a gata se arrumar aqui Vendo a televisão Estou aqui há meia hora já esperando Estou vendo o Raul Gil, tá ligado? O que se dá, eu quero mais É que se foda O que ninguém quiser estragar meu dia A gente já lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, vai dançando a zorra toda O que se dá, eu quero mais É que se foda O que ninguém quiser estragar meu dia 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 O que ninguém quiser estragar meu dia